Quando você olha pra mim, e percebe que perdeu um grande homem Nunca notou no meu sorriso, meus sentimentos por você Me fez um prisioneiro, se arrastando pelo mundo inteiro Sem algum sentimento Agora estou aqui, você está ali, e nada aconteceu Amor perdido, amor ferido Queria estar contigo e não estou de novo Amor perdido, amor ferido Sai, desce e parte para o amor novo Um dia você vai se arrepender, de não querer nadar comigo E eu não consigo te esquecer, e você fica aí rindo Mas o mundo dá voltas, e tudo pode acontecer Um dia pode ser você, que vai estar chorando Amor perdido, amor ferido Queria estar contigo e não estou de novo Amor perdido, amor ferido Sai, desce e parte para o amor novo Amor perdido, amor ferido 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 Amor perdido, amor ferido